Olá aluno, seja bem-vindo à disciplina Banco de Dados 1, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marta e sou a professora especialista da disciplina. Sou pós-graduada em Engenharia de Software e mestre em Informática pela UFES. Trabalhei em empresas públicas e privadas por mais de 10 anos, com sistemas web, desktop e mobile. Atualmente sou professora do IFES, Campo Serra, nos cursos superiores e técnicos de informática. Nessa disciplina você conhecerá conceitos de modelagem e de banco de dados. Os bancos de dados são responsáveis por manter a persistência dos sistemas de informações existentes no mercado, o que nos mostra a importância dessa disciplina em um curso de análise de sistemas. Também não usaremos nenhum banco de dados em particular, pois estaremos focando nos conceitos. Os livros da bibliografia básica são o Navate, o Silberchat e o Peter Shen. A utilização dos livros referenciados na bibliografia traz, além de diversos exemplos adicionais, aprofundamento maior em vários aspectos. Ressalto também a importância do seu comprometimento em relação à realização das atividades dentro dos prazos determinados. Por isso, não deixe acumular dúvidas e atividades. Caso necessite de ajuda, entre em contato com seu tutor. Tenha em mente que o conhecimento acerca do conteúdo de banco de dados 1 será um diferencial no mercado de trabalho. Assim, dedique-se, leia todo o material e faça as atividades. Sucesso e bons estudos!